Em Prudente, a atualização do índice de preços Toledo confirma o que os consumidores já estão percebendo quando vão ao mercado. Os preços não param de subir. Entre os produtos que puxaram o alimento da cesta básica estão o tomate, a batata e os produtos de limpeza. O reajuste de 1,63% na cesta básica em Prudente, segundo o índice de preços Toledo, pode parecer pequeno, mas a elevação consecutiva deixou o valor dos itens. Beirando R$ 900. No último levantamento, custava R$ 882. Essas altas são um soco no estômago do brasileiro. Sim, com certeza. Com certeza dói. A alta foi puxada principalmente pelos preços do tomate, com reajuste de 42,7%, encontrado a quase R$ 8 o quilo. E da batata, com patamar de encarecimento também em 42%. O quilo, nesse mercado prudentino, praticamente R$ 5. O básico, assim, de sacolão, legumes, essas coisas, é toda semana. E você passa no caixa, passa mais de R$ 100. E é assim, a gente vem no mercado e nunca pega uma coisa só que está precisando. Sempre pega uma coisinha a mais, acaba subindo, né? Nessa gastança, para abastecer a dispensa de casa, duro é ficar sem. Ainda mais com produtos que fazem parte do dia a dia do brasileiro. A pesquisa aponta diferenças para quem quer tentar economizar. Mas nem sempre é possível rodar um mercado e outro atrás do menor preço. O jeito tem sido reduzir ou substituir. Você tem que ir com o que vem de época. Conforme fica mais em conta, você vai substituindo. Não dá para você comprar o que você sempre está acostumado. Para quem não abre mão de um comparativo, a alternativa é recorrer aos meios digitais. A diferença de um estabelecimento para outro, dá ao consumidor oportunidade de gastar 52% a menos. O que representa cerca de R$ 400,00 em todos os itens. Com o preço do combustível, conforme você rodar, vai ficar mais caro o molho do que o peixe. O ponto talvez seja usar a informação, a tecnologia. É entrar nos sites dos supermercados, fazer a sua lista para cada um e com isso você economizaria bastante. Nos demais itens que compõem as altas, estão ainda o grupo de artigos de limpeza, que apresentou inflação de 4,60%. Os mais caros, sabão em pó e desinfetante. Em contrapartida, produtos de higiene pessoal estão 9,80% mais em conta. Com desodorante e papel higiênico puxando as baixas. O cenário, segundo o economista, não é animador e os preços devem continuar pesando no bolso do consumidor. Se você pegar, por exemplo, no caso de vegetais, os produtos da estação, você consegue variar o seu cardápio dentro de casa e pagar menos. Em alguns casos, substituir. Você tem a proteína animal, a carne está muito cara, eu pego aves e assim por diante. Nós precisamos realmente encontrar soluções domésticas, porque os preços, infelizmente, vão continuar subindo.